Se você está acompanhando meus vídeos de The Witcher 3 aqui no canal Você viu que nos últimos vídeos eu postei duas armaduras bem bacanas Armadura Temeriana e Armadura Nilfgaardiana No nível 11 já podemos fazer um upgrade bem legal também Que é pegar a armadura do Grifo No vídeo de hoje a intenção é exatamente esta É um guia mostrando como pegar o conjunto completo do Grifo Que vai conter a espada de prata, a espada de aço, peitoral, manoplas, a calça e as botas Beleza pessoal? Então é isso, espero que vocês gostem Dito isso então vamos ao guia Começando o nosso guia galera Estamos aqui na árvore do enforcado em Velen E subindo ao norte você pode pegar a estrada ou seguir uma reta Vai ter esta casinha aqui que tem uma interrogação E é para lá que vamos para pegar a armadura do Grifo Na verdade inicialmente o que vamos pegar é a espada de aço E lá também vamos encontrar mais informações Para seguir em frente e pegar os demais diagramas Então vamos lá para esta casa Chegando lá eu faço um corte Chegamos então a Hint Hold Ok? Que é esta casa aqui Vamos entrar lá Passar direto E vamos subir Para a próxima parte Ali tem algum ninho de árpias Você vai ignorar O ninho delas E logo ao lado vai ter uma salinha Que dá para entrar Que é aqui Aí vai ter um corpo caído E aí tem o diagrama espada de aço de Grifo Carta de Baustique Ok? Beleza? Tem outro baú aqui também Confissão do bruxo George Pó de ametista E pósforo Agora vamos seguir Para a espada de prata do Grifo Para pegar a espada de prata do Grifo Você vai vir para este mini castelo aqui Eu vou mostrar Ele fica especificamente Aqui você pegando a região de Velen Tem aqui A poleira do corvo Vem subindo Até chegar aqui Nesta poção superior Ok? E aqui no cantinho Vai ter o castelo Inclusive aqui tem um local de poder também Que você pode pegar Para entrar nele A gente vai ter que pegar Uma passagem Subterrânea Tá pessoal? Subterrânea não Subaquática Então vamos lá Vamos pular Dentro da água primeiro Essa aqui é a ponte De onde a gente pulou Aí você vem aqui Até o local de poder Logo à frente dele Pode mergulhar Que aqui vai ter Uma passagem secreta O problema é que tem uns afogadores também Vou tentar passar bem rápido aqui Para conseguir entrar dentro do castelo Do mini castelo né Então entrou aqui Aqui até tem um baúzinho também Vou pegar esses diagramas Vou pegar esses diagramas Célabra-prima Pó alquímico Florins Minério Ok Esses são os que me interessam Chegando aqui A gente pode escalar essas pedras Para continuar subindo Tem uma espécie de escadinha Aqui também E aí Aqui a gente vê novamente A luz do dia E consegue inclusive Abrir aquele portão Que impedia a gente de entrar Tá Então aqui você pode rodar Isso aqui vai abrir o portão E aqui tem uma outra escadinha Logo ao lado Tem um ivern Que fica circulando Esse castelo aqui também Mas espero que fique tranquilo E aí está aqui Diagrama-espada-de-prata-do-grifo Ok Dessa forma a gente conclui aqui O diagrama-espada-de-prata-do-grifo E podemos seguir agora Para a parte das armaduras E para fechar o conjunto De armaduras-do-grifo A gente vem para a gruta Do matador de dragões Que fica aqui Logo ao lado da mansão Hirdom Ok pessoal Então aqui Para a sua localização Tem também a guarida de baixo Que é próximo Tem também um local de poder Aqui por perto Se você quiser aproveitar a viagem Beleza? Vamos lá então Entrando aqui na gruta Basicamente Você vai seguir a esquerda Aqui vai ter essa parede Que você precisa usar o Aard nela Para quebrá-la Aqui vai ter alguns gases Pode passar correndo E aqui é que é o problema Você vai ter que enfrentar um vampiro Mas é tranquilo Se você usar Queen e der bastante golpes rápidos nele Você consegue matar fácil E aí esse baú aqui Fica os diagramas Então temos aqui Diagrama armadura de grifo Calças de grifo Botas de grifo E manoplas de grifo Dessa forma a gente completa a missão Com todos os diagramas da armadura do grifo Podemos sair da caverna Para sair da caverna Aqui tem uma passagem secreta Que você utiliza a lâmpada mágica E aí você consegue Tirar a ilusão que estava aqui E consegue sair dela Beleza? Agora a gente pode ir para um ferreiro Para construir o conjunto Para fazer a armadura do grifo Basta você vir aqui no poleiro do corvo Que aqui vai ter Um ferreiro, ok? Então estamos aqui Aqui tem um ferreiro Também tem uma armeira Conversei com o anão E ele vai ter conhecimento suficiente Para fazer Os diagramas do grifo, tá? Aí é só você Reunir os materiais necessários, né? Você pode Desmontar alguns materiais também Se tiver faltando alguma coisa Então a gente vem aqui, ó Armadura do grifo Eu já fiz a minha, tá? Por isso que está faltando aqui Alguma coisa agora Aqui a camiseta Se não me engano Dá até para você comprar Dá, ó Preço 297 Você vem aqui, ó Armadura do grifo Está aqui Botas Está tudo aqui Eu já fiz, tá? Eu gastei alguns materiais Provavelmente está faltando Alguns agora Mas tem a opção De comprar também Está vendo? Então você consegue comprar Muita coisa Diretamente aqui Com o ferreiro Quando faltar Aqui, ó Ele já vende Tiras de couro Essas coisas todas E manoplas do grifo Está tudo aqui Então fazer a armadura É aqui E agora a gente Vai lá no outro local Que eu vou mostrar Onde vocês vão fazer As duas espadas Para fazer as duas espadas Do grifo Você vai vir aqui Em Oxenfort Que fica aqui Pode vir para o portão oeste Ok? Pega aqui Esse caminho à direita Tem esse caminhãozinho aqui Mais uma bifurcação Pode seguir direto Aqui nessa construção Que parece uma pequena igreja Vai ter um cantinho aqui Que tem um ferreiro Esse ferreiro manja muito, tá? Armeiro Às vezes eu me confundo Armeiro, ferreiro Eu acho que esse aqui É um cliente Acho que é ferreiro Mesmo E aí Me mostre suas mercadorias Me mostre o que você tem Você aperta a bolinha Criação de itens Criação de itens Você vai vir aqui, ó Espada de prata Ele faz aqui A do grifo, tá? Então eu já fiz Você pode comprar Algumas coisas aqui também O lingote prata Já é mais chato de conseguir Você pode montar Algumas coisas que você tem Pra ver se você consegue Esse material, tá? Eu já fiz Então eu acabei gastando E aqui Temos também A espada de aço Do grifo Certo? E aí Apenas Pra vocês darem uma olhada Como é que ficou aqui O nosso set Vamos aqui Em personagem R2 Então A gente tá com 179 de armadura E o DPS Subiu bastante, né? Tá 624 aí Com a espada de prata E 392 com a espada de aço Tá? Estou usando aí Aqui A espada de aço do grifo A espada de prata do grifo A armadura do peito Luvas Botas E tudo mais Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam aí De avaliar Com o like Ou desliga Deixa também nos comentários Se esse vídeo foi útil Se você gostou Se te ajudou E se inscreva aí no canal Fica o convite Pra se inscrever Pra continuar acompanhando os vídeos E também assina o sininho Das notificações Pra poder receber a notificação Dos próximos vídeos Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau